Fala, galera! Lá vamos nós de novo para esse episódio maravilhoso! Gabi Peixe... Não, vou chamar de... Mickey Hardcore? Oh, oh! Nossa senhora! Não tinha um lugarzinho pior pra gente começar o mundo no Hardcore, não, mano? Eu acho que eu vou fazer outra seed, não é melhor? Ou tem que ser nessa? Aqui, mano, Hardcore, bicho! Morreu, acabou, mano! Mano, é insobrevivível aqui, chat! Eu, como um bom jogador de Minecraft, preciso procurar meus recursos básicos da sobrevivência? Como um jogador Hardcore, o que a gente precisa? De muita madeira, muito pau! O objetivo é matar o dragão! É uma conquista minha pessoal e matar o dragão, tá ligado? Esse é o objetivo! Morre! Beleza! Ah! Que lindo! Aí eu vou precisar fazer isso aqui, aí eu vou precisar fazer aqui, aqui, uma picareta, GG e pedra. É isso que eu precisava. Vou fazer cama, que aí eu consigo passar a noite. Stonks, stonks, stonks! Aí, GG chat. Conseguimos uma cama, então não passaremos a noite? Oh, sim! Agora eu já vou dormir antes que derrubar... Ah, um creeper! Isso é um ressalto. Ah! Você me matou, seu merda! Salve, Gabi! Eu sei que você já engoliu muita coisa calado, já meteram tanto... Sim, você e você aguentou tudo calado. Você é forte, me rei. KKKK! Vou fazer minha mini sobrevivência de base por aqui. Vou deixar queimando aqui. Agora, eu vou plantar todos os meus trigos aqui na ponta, porque eu não tenho balde ainda. Eu vou precisar pegar bastante areia e fazer a de cana, mano. Aí eu vou fazer toda essa plantação meio que aqui, tá ligado? Aí é uma parada mais básica. Ninguém precisa saber dessa parte. Não é possível, mas eu sou muito limitado, pai. Tá bom. Tá indo, tá indo. Eu vou começar a atacar o... Só pra ter um pouco organizado, né? Porque senão também não dá, né? Aí, por exemplo, nesse baú aqui eu posso botar minérios. Aí eu vou fazer um baú pra comida. Nesse baú aqui pode ser pedra. Nesse do meio aqui eu vou botar, tipo, semente, flor. A gente já conseguiu plantar o trigo, fazer a cana. Em algum momento a gente vai precisar. Agora é ferro, mano. Muito ferro. Não é pouco, não. É muito. Aqui tá a calha e soca ferro. Soca ferro, mano. Não fudiu, né? Deixa eu dar uma explorada aqui em volta pra gente ver. Porque o ferro acha em qual camada, galera? Ué? Pô, isso aqui não tá normal não, hein? Parece que é um... Olha, o desenho veio certinho, mano. Olha aqui. Deus é a mais, mano. O lugar tá meio possuído aqui, mano. Meu Deus. Só um chat. Só carvão, mano. Preciso achar ferro, mano. Mas eu precisava achar ferro, mano. Parece um vale, ó. Olha que legal ali, hein? Eu vou descer, vai. Toma aí. Opa! GG. Beleza. Não vou arriscar, tá bom. Eu acho que a boa é fazer a picareta agora e procurar uma caverna que vai ser mais emocionante. Uma dessa aí que eu fico e não volto. Eu vou fazer uma picareta de ferro pra poder quebrar. Mas eu vou ficar com ela na mão. Eu preciso achar uma caverna, então eu vou dar uma andada um pouco mais. Com medo de morrer pra porra. Com o clico aqui, velho. Ah, mano, tá brincando. Não, isso deve ser sacanagem. Ah, não. Não é possível, mano. Quer saber? Vou mais pra perto da minha casa. Vou cavar um buraco e vambora. Marcha. Eu preciso dos itens básicos pra não entrar num buraco desse também e tomar um hit e morrer. Igual um ritual. E aqui vai-te embora. Tem morcego aqui. Realmente eu acho que é uma caverna. Meu Deus. Meu Deus. Machuca, machucou Meu Deus do céu O que é isso? É muito forte esse bicho Meu Deus Olha o buraco da galera aí Não desço Tô de boa? Calma, calma, calma Vamos focar no ferro primeiro Nossa, esse anãozinho bate muito Esse anãozinho bate muito Tenho quatro, cinco Dá pra fazer a calça? Eu vou fazer a calça já, mano Calma, eu preciso fazer o máximo de coisa Que vai me ajudar a segurar o dano, tá ligado? Ganha na inteligência, né pai? Beleza, rejezada Sobre isso tá tudo bem Toma Mano Que cara de desespero Mano, isso aqui não é de Deus, mano O cara que inventou esse jogo aqui no hardcore Ele é louco Se não fosse o conjunto de roupa aqui Era F, tá? Beleza GG chat Meu Deus, nem dá pra acreditar, mano Vamos pro que interessa, né? Ai Quanto menos bicho aqui tiver, melhor Nossa, mano Agora a gente tá, mano A gente tá evoluindo, hein Agora eu tô sentindo a energia Agora sim Nós tamo trem Tamo forte Tamo forte Beleza Meu Deus Seu péssimo Agora num hardcore Eu consegui os ferros, né? Tô bem no ferro Ih Vai se ferrar Nós tamo amassando nesse hardcore, mano Coisa boa Que coisa boa Que coisa maravilhosa Fala dele Fala dele Chupa que é de uva Mano Mano, eu tô me sentindo muito evoluído nesse Minecraft Acho que é boa agora Eu tô na menos 20 Será que vinga cavar mais ali, mano? Ou faça picareta de diamante Não sei, mano Agora eu tô em dúvida, mano Cara, eu acho que por eu tá aqui Eu vou cavar mais pra baixo aqui, mano Eu vou precisar fazer o seguinte Fazer balde Abrir um portal Matar um Zenderman lá Só que eu acho que pra fazer isso Era bom eu tá full dima, mano Porque eu não tenho essa expertise toda Ó Achei mais uma caverna aqui Um ouro Gabi Peixe Dancante Gabi Peixe Tuba As 2 Beleza Mano, você é um capetinho Bicho do diabo, mano Esse bicho full diamante é doideira, mano Meu Deus Mano, eu acho que é melhor eu voltar com isso tudo que eu tenho aqui, mano Melhor eu voltar, mano Porque eu já consegui coisa pra cá Tá ligado? Aí, ó Nenhum bicho Imagina nada Mano, a gente já pegou uma sinergia que a gente conseguiu ficar full ferro A gente conseguiu no hardcore o diamante Temos aqui lápis, a boa agora é fazer livro Pra matar o Ender Drago e ainda tomar bosta Cara, eu acho que a galera consegue matar Eu quero matar o dragão, tipo assim Sem usar cama no hardcore, né? Sem ficar usando aquele bagulho de cama Tá ligado? Não tenho ferro pra fazer balde já Aí é só pegar a picareta de diamante Dá pra fazer um portal também Vou botar o trigo aqui, né? Que eu vou precisar de trigo Pó de osso Vou precisar fazer arco Nosso baú de minério Tá ficando forte Baú de minério Uma cama reserva Deixa eu deixar essa lã aqui Mano, tamo bem, hein? Conseguimos armadura Conseguimos diamante Eu acho que o próximo passo agora É a gente abrir o portal do Nether E já matar um Zenderman Tá ligado? Tamo bem demais, mano Nesse primeiro episódio a gente fica por aqui No próximo a gente vai Abrir o portal, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau